Música 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 22 Música Essa é a seta na pega de boi do mato, essa é Luiz Vaqueiro Música Fecha essa que está sendo realizada esse ano Música 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 a vinte e dois é quem a vinte e dois é quem a vinte e dois é quem ele já tirou criação na vitória é aqui na merce a cento na hora que já era de Zé Luiz vaqueiro no Parque União Santa Fe, Pouso Redondo, Sérgio Corredor, um corredor, dois corredor no meio aí, um corredor 103, 103, a seguir, 103, 104, 103, 104 105, 108, vai encostando aí São pessoas imitadas Liberam, 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 liberam Acerve A 103, está aí a 103, a 104 Essa é a qual? Entre Liberam, liberam, a 103, liberam a 103, a 104, 105 Gente, tem a fuga aqui, gente, tem a fuga aqui mesmo Vai liberam, liberam, a 103, a 103 O Parque União Santa Fé está lotado Se organiza aí na ordem de 100 a 300 De 100 a 300 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 Mostrar um pouco da galera aqui, a galera que assiste o canal O Vaqueiro Rodrigo já está por aí Aquele ama aí da fazenda Luiz Sator e ranchinho aí presente Mostrar isso aqui, que assiste o meu canal direto aí Liga aí de onde vocês é, vamos com a cidade Olho d'água né Você também Beleza, aí a galera que assiste o canal aí, obrigado É isso aí, é isso aí, é a festa de Zé Luiz Vaqueiro A gente sabe o que passou por 400 a 100 Primeiro, mais um 200 A 700 é você A 100 é você Encosta aí A eles vão encostando aí A 600 mais perto aí A 700 está aí Não está nem, não deve. Gente de jota, tem que o nome de chama. 200 reais, corral. Dois homens sem vigia. 200 sem vigia. 200, 200, corral. 200 reais, vestia. 200 reais, 200 reais. Olha quem está por aqui. Canal de vaquejada viral aqui. Pega mais água para o corral aí, comissão. Mais água para o corral. Segue aí, segue aí o homem aí, o canal do vaquejada viral. Gravando tudo aqui, fazendo esse Santa Fé também. E você que está assistindo aí, pode acompanhar o canal do homem aí. Você é capoeira moral. Suze de Marcelo Buraqueiro, um abraço. Passa para cá, passa para cá. Rafa de Jairz. Bora, trabalha, trabalha, trabalha. Quem está no vigia aí? A 107, 108, 109, 110. Libera boa, libera boa de 200. Dois, boa de 200, boa de 200. Crão, para 107. 107, 108, 109, 110, 120. Qual a sua? 200 reais. 200, 200. Libera, libera, libera. Boa de 200. Deixa o bom sair, deixa o bom sair. Roto, 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 Roto. Libera. 108, 108, 109, 110. 108, 109, 110. Esse encontro deixa aqui aí, na parcela, na parcela. 108, 109, 110. Criação, curral. Libera mais uma, criação. Libera mais uma. Vai liberando o gato de crachá. Libera, libera, libera. Libera. 109, 110, 111, 112. 109, 109, 110. Tão na mão do bozó, porque se você entrar e não vir tirar o bozó, vai atrasar do mesmo jeito aqui. Olha o canal. Olha o canal. Olha o canal. Com a inscrição, fica rogando aí. Eu não vou tirar o bozó. É o canal Rota do Roque. Com a inscrição, tira o bozó. É o Rota do Roque aí. Tão por cara também. Tô só tu caindo, ó. Tão por cara, né? Tudo certinho, né? Tudo certo. Olha o João Galdino aí. Olha o fã aí, João Galdino. Beleza, João? Vai correr. Pronto, vai correr, né? Tão por cara. Falendo. Criação, grau. É o João Galdino dele, sabia aí. É. Tá um grau aqui na Rota do Irão. O Roqueiro aqui tem a fuga mesmo. Ai, velho. Mais de 400 inscrição já foi feita. Alvim parceiro. Manda bem, manda bem. Criação. Libera. Zé Luiz, Murilo de Chama. Alô. Zé Luiz, Murilo de Chama. Obrigado. Como é? Ah, as inscrições. Messias. Veniço Barros, te dá o carro que tá atrapalhando. Criação na 113. A seguir é 114. Criação na 113. Libera, libera. 114. Dá 114. 160 reais, dá 114. 115. E saiu a primeira race valendo moto. É a rei dividida. É a rei dividida. É a rei dividida de Evaldo Esvazeiro valendo a moto. A segunda. Seu lá. Alô. 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 Nossa senhora. Agora esse aqui tá muito agregando o carro. Alô. Quando tá falando esse aqui. Alô. 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 do seu rosto, do galinho novo Vé Luiz, aquele Vé Luiz está fazendo muito forró daqui a pouquinho, já começou, você quer pensar forró, você está partindo até o fechamento lá, lá para o quadro, o palco, e pensar no forró, vocês se sintam todos agotados aí, no novo Vé Luiz, aqui toda a família, aê, aí meu, deixa carinho, aê, bonito, aê, lembrando que essa fecha de, essa fecha do Raqueiro do Zé Luiz, tem duas motos de prêmio, Zinho já desceu, Zinho já desceu, Zé Marinhão, Zé Marinhão, já pode mandar o doido da Reis, tá bom? Vou dar o escravado da frente aí, a comissão pede para sair da frente aí, vocês estão montados, vocês estão montados aí, saem da frente aí, por favor, a comissão pede e 4.арт quinta 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 126, 130 Essa é qual? 131 132, 135 136, 137, 140 Nossa filha aí 131, 132, 132 132, 134, 135 145, 135 145, 135 Vamos aguentar, vamos aguentar. Isso aí, vaqueirão, eu estou convocado aqui na festa do Zé Luiz Vaqueiro e quero agradecer aqui o presente que o Gabriel Coelho me deu essa camisa. É a camisa da pega da vaca correnteza aí, o vaqueiro Isaías e o negão pegou. Gabriel Coelho quem fez a toalha da vaca da vaca correnteza. E ele me deu essa camisa de presente e eu agradeço a ele aí. Gabriel Coelho, correta Gabriel Coelho. Obrigado, Gabriel. Gabriel Coelho. Aventura velha, o caralho, aventura velha. Temos tudo louco, este aqui. Aventura. 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 Dishugir! 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 Ele foi barulhar, oi! Mano boa, manda boa, manda boa! Libera, libera boa! Deixa sair, deixa sair, deixa sair, deixa sair! Sai, libera! Dishugir! Dishugir! Libera mais um, mais um, mais um! Libera, libera! Esqueceu na mão, esqueceu na mão, querida de exceção. Nome 168 160 reais Nome 169 Nome 169 Nome 169 Nome 169 Nome 179 Vamos lá para o Rodrigo. 173. Libera. Diverta. Sí. Beleza, es kuria. Kese a mí. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Conversar com esses camaradas Gente boa aqui, Marcinho, aboiador Bora Marcinho E essa turma aí Todo mundo aí, a turma só O rapaz ali Onde é essa turma aí? O poço, o poço Vocês estão juntos aí Vocês estão juntos aí? Quer fazer um repete aí pra turma? Faz Com essa turma do poço Eu fico emocionado E esse sem negra Já me deixa mais expirado E aqui quem fala é Marcinho E pra esse, pra essa turma do dia Eu deixo meu forte abraço Aí o Marcinho, uma boiador Gente boa demais Vem do lado aí, parceirinho Vem do lado aí, parceirinho Vem do lado aí, parceirinho Próximo aqui Criação, enfim 100% e 110 100% e 110 Criação 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 Ah, não, libera, 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 a sua, que é São Paulo, mais uma, mais uma, que é São Paulo, libera mais um aí dentro, libera mais um aqui dentro, 200, está 250, deixa o menino sair aqui viu, Escrição na mão Escrição na mão Água pro corral Libera, libera, libera Mais uma, mais uma, mais uma Libera mais uma, libera mais uma Libera, corral, libera, corral Deixa cair, deixa cair, deixa sair, deixa sair Vamos embora, vamos botar descendo Alô, Zé Piaba, alô, Zé Piaba Alô, moçada bacana Muito obrigado, muito obrigado Alô, João Gordão Alô, João Gordão Um abraço, irmão Moçada que representa o nosso senhor da glória Cânida de São Francisco, Poço Redon Alô, alô Porta Folha Alô Mãe Tchernet do Serviço Alô Marcia da Glória Alô Careira Libera, boa, libera, boa Libera Segura aí, segura aí, segura aí 287 160 Essa aqui Essa Já foi sem hora Já encerrou, já encerrou Encerrou as inscrições, encerrou Tá, tudo passando para vários Já encerrou, Zé E se agora tu vai ser para a zona ... Vem prazer, tio! Pode mandar, pode mandar, já tá liberado Agora a gente tem que fazer, vamos embora, vamos embora Libera, libera, tome, tome libera mais um, libera mais um expulsão na mão, expulsão na mão expulsão na mão adianta bora, bora, bora 188 libera o microfone diga o partido que você vai querer daqui a pouco já está fazendo noção o professor já fala muito 140, 140, 140 140, 140, 140 160, pior 240, 240 240, 240 libera mais um libera mais um libera o 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